Qual foi o maior vexame entre os rivais desse final de semana? O final de semana que o São Paulo foi na segunda-feira. A minha esposa, São Paulina, ela falou que o maior vexame foi do Corinthians, porque o Corinthians saiu antes, o São Paulo durou um dia a mais na competição. Aí é de fudê, enfim. São Paulo e Corinthians, né? O Corinthians que saiu no domingo pro oito ano, dando muito entretenimento pra gente numa segunda perdida, segunda noite, nada vai acontecer. Não tá acontecendo nada, de repente o São Paulo resolve sair pro H Santa em pleno Allianz Parque. Então eu quero saber qual foi o maior vexame, eu vou ler os comentários da galera aqui e você já pode ir comentando aí também pra gente saber a sua opinião, beleza? E eu falei, deixa eu ver alguém no Twitter aqui que falou sobre o vexame pra gente simplificar e ler os comentários também no post. E aí eu me deparei com um ser incrível chamado Chico Lang. Vamos ver o que ele comentou aí. O garoto, o que ele ia fazer? Ia fazer cinco gols, não ia. O Roger Guedes sumiu no jogo, o Euroberto sumiu no jogo e os dois laterais do Corinthians, o Fagner e o Fábio Santos foram ridículos, ridículos. Não conseguiram acertar um cruzamento, um cruzamento sequer. Aí foi pra pênalti. E aí, o que aconteceu? Os dois laterais que estavam já mal no jogo, o Fábio Santos e o Fagner, perderam os pênaltis. E o Gil também. Ó, meus amigos. Lázaro, fala uma coisa pra você. Volta pro scout, que é melhor. Tentei o dito. E ele disse que o Euroberto seria o melhor jogador. Não passa pelo São Bernardo. Como é que é? O Palmeiras não passa pelo São Bernardo. Anotem aí porque eu sou de cobrar. Não passa. O Palmeiras não passa pelo São Bernardo. Tá. Não passa. Vai perder nos pênaltis. Anotou, Chile? Nos pênaltis. Anotos. Lá. Aliás, não tem estádio pra jogar, né? Vai jogar onde? Não sei. Não tem estádio, Palmeiras. Chile, anota, por favor. Tudo que tá falando esse senhor, quero ver semana que vem. O São Paulo e o Palmeiras, na reta de chegada, perde o estádio. Pô, que palhaçada. Tá bem informado o homem, não? É, o Palmeiras perde o estádio. Não, o São Paulo perdeu. O São Paulo perdeu. O cara ganha dinheiro ainda pra falar de futebol. Quer dizer, já não tem futebol. Tinha um estádio. Agora não tem nem futebol e nem estádio. Então é isso. E digo mais. O Corinthians chega na final. E dá um cacete. Na final, vai ser Corinthians e São Bernardo. Vamos provar aqui. Ele quis dizer. Do Fernando Lázaro, está incomodando muita gente. Então está todo mundo com medo do Corinthians. Mano, esse não era pra ser um vídeo sobre o Chico Lange. Até porque eu não ia perder tempo com o Chico Lange, mas está muito divertido. Agora, caiu e morreu. Morreu agora. Agorinha. 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 Ai, não, não. Ai, vocês me desculpem. Cara, eu saí totalmente do foco do vídeo. Mas, olha, eu perguntei pra galera. Deixa eu ver se esse pessoal respondeu pra me ajudar a fazer um vídeo coerente. Tem algumas respostas aqui. Eu perguntei qual foi o maior vexame entre os rivais do Corinthians ou do São Paulo. Comenta aí pro meu TCC. Aí teve isso aqui. O do São Paulo. Logo, a Santa não tem divisão. E eles estavam prontos pra nos zoar por se classificarem no Alias. Capaz de nunca mais quererem votar. Também acho que eles nunca mais vão querer jogar no Alias. Mandar um jogo no Alias, né? São Paulo com certeza. E não tem nada a ver com o adversário. Até porque o do Corinthians fez campanha pior. Isso é verdade. Mas os caras estavam doidinhos pra zoar nós por ter jogado no Alias. E agora serão lembrados dessa proeza pela eternidade. Que delícia. Pela pontuação no campeonato, o Ituano estava sendo rebaixado. E a vitória no último jogo deu 12 pontos. O menor entre os classificados. Portanto, o Corinthians tinha um adversário mais fraco. Isso é. Curicas já estavam de saltinho alto. O Srica sempre foi oscilador. Corinthians, gambas, gambas. Acho que a maioria falou aqui do Corinthians, né? Teve esse lance aí do São... Não, foram mais ou menos uns três aqui do São Paulo. E outros do Corinthians. Eu vi também o Neto comentando, deixa eu ver. E o Neto tinha comentado aqui, né? O São Paulo passou mais vergonha que o Corinthians. Aí eu vou ler os comentários aqui, ó. Um no crédito, outro no débito. Todo mundo sai feliz. Um corintiano falou aqui, ó. Sim, até porque o Algua Santa nem divisão tem. E sem tradição nenhuma. O Ituano, pelo menos, é bicampeão. Os caras estavam passando pano mesmo. Bicampeão estadual. Mas não deixou de ser vexame a eliminação do Corinthians. Só não foi pior que... Cara, a Algua Santa é muito maior que o do São Paulo, sem dúvidas. Tirando do Corinthians e colocando o São Paulo, não tem nem vergonha na cara. Ambos passaram vergonha. O pior foi o Corinthians jogando dentro. Isso é fato, né? Tudo bem que o São Paulo era mandante. O estádio estava lotado, mas o Corinthians tinha sua arena, né? Tinha ali o ambiente deles já, né? Eles já estavam acostumados. Eu acho que isso deixa um pouquinho pior mesmo. Não, o Ituano era um time praticamente rebaixado. E se salvou na última rodada. O Algua Santa disputou ponto a ponto a liderança com o São Paulo. E está a oito jogos invictos. E levou somente dois gols nesses jogos. Detalhe, o Corinthians jogou no seu estádio. Pior mesmo foi o do Corinthians que jogou em casa. Eu sou o Corinthians e acho que o Corinthians foi bem pior. O Corinthians jogando em casa. A maioria dos jogadores titulares, mais de 40 mil torcedores. Apoiando um time que estava dormindo em campo. Passou mesmo. Eu estou envergonhado. O Ituano é um time grande. Não, é grande também não. Tem divisão. Já ganhou o Paulista. A Água Santa é um time que nem divisão tem. E joga a Copa Kayser, se lascar o Jaroceno e pede o boné. Fiscal de vergonha agora? Verdade. Perder para o último colocado. O que correia risco de rebaixamento diante do seu campo. Sua torcida com um desfoque menos pior do que perder com novos desfocos. E com jogadores improvisados com um campo completamente diferente dos outros. Acho que o São Paulo deve ter passado uma vergonha mesmo. Que ironizando, né? Desculpa, mas as duas foram iguais. Assim, eu vou meio nessa pegada que as duas foram iguais. As duas foram vexames. Mas eu acho que tem umas paradas aí no Corinthians que, mano, esse negócio de... Estava jogando em casa, o time completo, né? Tudo bem, Renato Augusto faz toda a diferença, mas é só, né? É só um jogador. O Corinthians fez, ganhou alguns jogos aí sem o Renato Augusto. Até ano passado, ele se lesionou também. Então, ganharam jogos sem ele também. E tem Roger Guedes, tem Olho Aberto, tem o Dioliano, os caras na pica. Então, devia ter resolvido, né? E o São Paulo tem todo o contexto das lesões, de jogar em outro estádio e tudo mais. Mas, de qualquer forma, as duas são vexatóis. Beleza? Comenta aí o que vocês acham, qual que foi o maior. Não deixa de se inscrever no canal também, deixar seu like. É nóis.